Música Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Rio na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de Júnior Kleber bate falta, Marco Antônio solta, Polaco faz o primeiro para o Rio Grande Música Agora Sabará dribla o goleiro do Rio e é derrubado Kleber bate e faz, 2 a 0 seleção gaúcha O Rio tenta reagir, deixa aí conclusão na área e um pênalti Chico bate e faz, placar final, seleção do Rio Grande do Sul 2, seleção do Rio 1 Música 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 Música